Música Boa, boa, boa Põe peso, põe peso, põe peso Isso, amassa, amassa, amassa Mão direita, mão direita, solta a mão direita Não é pra sentar Solta a mão direita, solta a mão direita Boa, boa Isso Sobe o forro Sobe o forro Sobe o forro Isso, sobe o forro Sobe o forro Sobe o forro Trava esse bracelinho Tira esse palinho Vou raspar, vou raspar Vou raspar Trava essa bandelão Ô, peça esse veneno Música 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 E aí